Vida Vazia Marcada por dores e solitão Se escondendo Por trás dos problemas que tem Não vai evitar a vida Você não percebe Que existe um Deus Que te recebe Abre o coração de Vex Deixa Ele entrar E você sentirá Seu poder Entrega a tua vida Nas mãos de Deus Deixa Ele te curar Jesus te ama De você Vida Vazia Marcada por dores e solitão Se escondendo Por trás dos problemas que tem Não vai evitar a vida Você não percebe Que existe um Deus Que te recebe Abre o coração de Vex Abre o coração de Vex Jesus te ama Quer te ver Feliz Deixa esse amor Inundar Transformar Cuidar de você Deixa Ele te curar Deixa Ele te curar Jesus te ama Quer te ver feliz Deixa esse amor Inundar Transformar Cuidar de você Cuidar de você Entrega a tua vida Nas mãos de Deus Deixa Ele te curar Quer te ver Jesus te ama Quer te ver feliz Deixa esse amor Inundar Transformar Cuidar de você Deixa Ele te curar Oh Jesus te curar Quero te curar Quer te luxo Quer te ver feliz Deixa esse amor Inundar Transformar Quero te curar Deixa esse amor Por iluminar, transformar, cuidar de você